Não tem hora pra gente se divertir, né? Basta ter vontade. E no Play Bowling você sempre tem muita festa. Eu vou passar pra vocês um cronograma, tente achar aí um horário pra ir se divertir. Olha, toda quinta-feira no Morumbi, no Shopping Monumbi, tem o Rock Bowling, pra quem gosta de rock. Toda quinta-feira no ABC Plaza tem pagode. Toda sexta-feira no Mapping ABC também tem pagode. Você tá vendo até as imagens aí, né? É pra você se divertir, pra você curtir com seus amigos, com a sua família. Então atenção, no Shopping Aricanduba, toda segunda-feira tem uma promoção, apenas R$10,00 a hora, a qualquer horário. Mas atenção, esse preço de R$10,00, somente na Aricanduba, somente nas segundas-feiras. Mas já que é pra falar em preço bom, coisa barata mesmo, é R$15,00 a hora em qualquer Play Bowling, de segunda a quinta, a qualquer horário. E sexta, sábado e domingo, esse preço também até as 14 horas. Você junta os seus amigos, uma pista recebe seis pessoas, o que acontece? Você se diverte, cada um acaba pagando R$2,50, é super barato, né? Agora você pode fazer também a sua festa de aniversário aqui, porque você vê que não tem idade. É o seguinte, uma festa pra 24 pessoas, eu vou passar um preço aqui pro Mapping ABC, com direito a quatro pistas, duas horas de boliche em cada pista, cada pessoa recebe um kit como esse aqui, sanduíche, batatas, dois refrigerantes. E você recebe o convitinho pra entregar pra eles, olha só, apenas três parcelas de R$70,00 e R$80,00. Tudo isso pra você se divertir, você pode fazer a festa no Play Bowling, quem quiser, esse preço é somente pro Mapping ABC. Ligue 0800 551599, Mapping ABC, ABC Plaza, Center Norte, Alicanduba, Morumbi e Play Bowling, pra você se divertir. Ora, fé!